Música Salve-te aqui, vamos entrar no rio, a mostrar a todo o Brasil, o valor de Cubatão. Salve, salve rainha das erras, minha amada Cubatão, em tua história, em serras. Paz, amor e tradição, em tua história, em serras. Paz, amor e tradição. Com magia de contão de fadas, a bela região dominas. O ouro negro refina, é sorte de força e luz. Paz, amor e tradição, em serras. Paz, amor e tradição. 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 Obrigado.